25 de dezembro, quando o galo deu sinal Que nasceu o menino Deus, uma noite de Natal 25 de dezembro, quando o galo deu sinal Que nasceu o menino Deus, uma noite de Natal A estrela do oriente, fugiu sempre dos judeus Pra avisar os três reis santos, do menino Deus nascer A estrela do oriente, fugiu sempre dos judeus Pra avisar os três reis santos, do menino Deus nascer Os três reis, quando souberam, viajaram sem parar Cada um trouxe um presente, pro menino Deus saltar Os três reis, quando souberam, viajaram sem parar Cada um trouxe um presente, pro menino Deus saltar Nesse instante, no ranchinho, passou a estrela guia Visitou todos os presentes, onde o menino dormia Nesse instante, no ranchinho, passou a estrela guia Visitou todos os presentes, onde o menino dormia Ó Deus salve a casa santa, onde é sua morada Onde mora o Deus menino e a hóstia consagrada Ó Deus salve a casa santa, onde é sua morada Onde mora o Deus menino e a hóstia consagrada